Sextou! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Sexta-feira à noite, sempre uma mensagem especial com um cigano específico, que eu chamo de meu cigano IP da noite, aquele convidado especial. Hoje nós traremos o cigano Pablo numa linda mensagem pra nós. Uma mensagem de amor, cigano Pablo, o que queres nos contar? Beijos a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço a tua vida na minha vida. Meu muito obrigado por fazer os meus dias mais felizes. Sem você, a minha vida seria um tanto monótona. E olha, querido seguidor do canal, a tarde teve oração, reflexão, teve muito amor e muitas bênçãos aqui no canal. O vídeo da manhã nos fala de como será a nossa semana do dia 11 até o final de semana que vem. São 12, acho que é 12 ao 18, se não me engano, tá? Dê uma olhada lá que vale a pena. Dê o seu feedback. Eu te agradeço. E gostaria de, antes de seguir o vídeo, você, se você ainda não é inscrito, que você clique em inscrever-se, acione o sininho em todas e receba aí as notificações de quando eu estiver lançando vídeo novo. Eu te amo e estou aqui pra mais esse momento, pra te agradecer, pra te abençoar em nome de Deus, pra te bem dizer em nome do povo cigano e trazer muita luz pra você. Eu te amo. Aos canais parceiros, o momento de gratidão é com relação. Frank Menezes, obrigada pelo momento, pelo amor que você dedica à minha pessoa. Obrigada, Frank. Você é muito especial. Eu aprendo muito sempre, todos os dias com você. Cris, do Café com Ciganos, meu muito obrigado pela confiança depositada no meu trabalho. A Cris, com K, da Energia CELC. Continue, mulher. A tua energia é fantástica. Você tem ajudado a tantas pessoas, sem nem sequer imaginar da existência dessas pessoas. E o universo te agradece e te abençoa por isso também. Um grande beijo pra Rá, da Conexão Luz. Rá, gratidão pela água fluidificada de todos os dias. Eu te amo. Adoro o teu trabalho. Obrigada. Também, a Viver Guedes. O que seria de mim, do meu canal, sem a Viver Guedes. A Viver todos os dias aqui, me apoiando, escrevendo as orações. Obrigada, Viver. Hoje foi trabalho dobrado, né? Teve o Salmo 23 pela manhã e à tarde teve também uma oração. Também, a Dene da Receitas de Amor. E como não falar da minha irmã, a Maggie, na expectativa que ela volte a postar vídeos, né? Há três semanas aí sem postar por questões pessoais, mas ela deve estar aí retornando a cada momento. E eu gostaria de pedir pra você que você não a abandone, que você vá lá no canal, assista um vídeo qualquer dela pra que o YouTube continue aí mostrando o trabalho dela, pra que o canal não a fogue, porque é isso que acontece quando nós nos afastamos e o YouTube simplesmente vai deixando afogar. E é um momento de dificuldade que ela está passando, é um momento delicado da vida dela. Então, eu gostaria, de forma incondicional, pedir a todos vocês um apoio lá pra ela. Meu muito obrigado, um super beijo pra todos. Que Deus nos abençoe, o povo cigano vos bendiga e que você seja imensamente feliz. Ops, tchá! Bora lá. Eu vou baixar a câmera. Olha o que eu trouxe. Eu tô sem as minhas pedrinhas. Ai, Jesus amado. Eu fui lá na praia e eu catei três pedrinhas, mas agora já tá aqui. Eu peguei três frutas. Uma ameixa preta. Tá vendo que linda, maravilhosa. Tá branquinha ainda, eu tirei do pacote. Uma ameixa amarela. Ai, Jesus, uma das minhas frutas preferidas. Ela tem uma fadana. Eu amo fruta, sou movida a fruta e aqui estão três frutas que eu amo muito. Você pode escolher uma delas e o cigano Pablo estará trazendo uma mensagem pra você. Mas o cigano Pablo não vem sozinho. Ele vem acompanhada da doce, linda e maravilhosa cigana da estrada, conhecida como cigana do amor. A que me acompanha desde a minha existência, eu creio que é a cigana que veio comigo, que me ajudou a passar aí por muitas caminhadas, que sempre esteve ao meu lado, mostrando pra mim que Deus é mais, que em Deus tudo podemos, que em Deus tudo é possível, né? Ela é uma luz forte aí ao meu lado, a doce cigana do amor. Gratidão, minha cigana querida. Hoje à noite também é sua. Cigano Pablo, bem-vindo, meu querido Waipi da noite. Bem-vindo para trazer mensagens para nós. Nós vamos aí fazer uma pequena reflexão, o que o universo está lhe dizendo hoje. Ao longo dos últimos meses, eu te dei as revelações sobre quem manter em sua vida e aqueles que não devem fazer parte dos seus caminhos. Não duvide daquilo que você sentiu, ouviu e aprendeu em contato com os outros. É preciso que você se coloque em primeiro lugar e que mantenha as estruturas da sua vida muito bem montadas. Elas não podem ser abaladas por nada e nem ninguém. Se colocadas como prioridade em tudo que você almeja, lhe será dado. Se você se colocar em prioridade, se você se auto-amar, se você se auto-valorizar, você terá tudo aquilo que você almeja. Mas é necessário que você ame primeiro. Esse é um recado do universo para você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que juntos nós possamos ter mais uma privilegiada noite ao lado do cigano Pablo e da cigana do amor. Eu vou separar, para você que escolheu a banana, o deck 3. Ai, eu tenho uma coisa, eu não lavei essas frutas ainda, elas estão ásperas no supermercado, aquele pozinho que eu não sei o que é. Para você que escolheu essa linda ameixa amarela e para você que escolheu a ameixa preta. Deck 1, ameixa preta, cigano Pablo. Eu vou ver aqui também uma energia e uma mensagem final. Como é que está a tua energia para receber e para viver uma linda história de amor aí na sua vida. Vamos ver como está a sua energia. Para viver e receber o amor na sua vida. Para você que escolheu o deck 1, o deck 2 e o deck 3. E vamos também uma mensagem final com os anjos do amor, não, com os oráculos do amor. O que o universo quer lhe dizer no final dessas tiragens? Cristal, eu posso assistir os 3 decks? Pode, tira para você o que é melhor para você. Mas se for pergunta específica que você faz ao baralho, que você quer ver algo específico, então escolha um deck só ou 3 decks para situações, amores diferentes, tá? Nosso trabalho é relacionado ao amor porque somos nada mais, nada menos do que a cigana do amor. E somos o amor na sua vida. Abençoamos e bendizemos o amor na sua vida. Oba! Bora lá. Praga cigana pega e pega para valer. Mas a única praga que eu te rogo de verdade é que você tenha um amor que te encha tanto de beijos, abraços e boletões que você chega a ficar enjoada. Mas que você seja muito amado e muito amada. Que você diga, diz assim, socorro, me deixe só um minutinho. Que olha, que a pessoa que você quer te encha com uma enxurrada de beijos, de abraços, de bendizeres. Que você seja feliz, feliz, feliz. Esta é a praga que eu te desejo. Muita saúde, muito amor e muito dinheiro. Libertação espiritual também. Bençãos espirituais também. Deck número 1, pra você que escolheu. A mecha preta. Vamos ver como é que tá a tua energia pra receber. Ai, deu uma coceira aqui. Mão direita, mão direita. Deixei, vou gastar dinheiro. Não é possível, tá louco. Temperança. De cara é pedido que você tenha paciência com relação à pessoa amada. Que você saiba esperar o momento certo e que tudo deverá, então, acontecer. Vamos ler o que eu já embaralhei, já cortei, vocês viram. Vamos ver o que o Pablo quer dizer pra você. Cigando o Pablo. Tem alguns obstáculos a serem vencidos aí. Por isso é pedido que você tenha temperança, paciência. Existem algumas coisas que ainda estão um pouco escondidas, obscuras. Mas nada tema, pois haverá alegria nos teus caminhos. Você vencerá todas as batalhas. Você vencerá, você já será, você já é uma pessoa vitoriosa. Vem aí grandes novidades para você, tá? Uma paixão que hoje parece só paixão se revelará numa grande história no futuro. Aqui fala que, nesse momento, alguém que não está, assim, se comunicando muito, não está muito respondendo as tuas mensagens, não está falando muito com você, voltará a falar com você. Aqui vem decisões nos caminhos de vocês, tá? Vem aí mudanças através de pequenos turbilhões, tá? É como se pequenas tempestades necessárias acontecessem e tudo se resolverá. Aqui fala de paixão escondida. Alguém que te deseja muito mais do que você possa imaginar. Alguém que hoje não fala sobre o que sente de verdade. Aqui fala das novidades e das boas notícias chegando até você, tá? Opa, tem que baixar um pouco mais. Fala da prosperidade, do amor. Fala de que o que ainda está escondido virá com muita força à toa. Peixes e cobras juntos é energia Kundalini, tá? Então, esteja preparado para viver intensamente uma história. Mesmo que hoje esta pessoa não fale para você, saiba que vem uma loucura, uma enxurrada de felicidade nos teus caminhos. Nos teus caminhos foi o que eu disse. Nos teus caminhos virá uma grande transformação. Você estará entrando num novo ciclo da tua vida. E esse ciclo fará com que você atinja, então, aí, ao encontro dessa pessoa, finalmente, a tão desejada energia Kundalini. A tua vida estará mudando para sempre. Observe, as energias já estão no ar. Você já sente, se você olhar para dentro de você, você sentirá que já existem algumas mudanças acontecendo. Já existe uma energia de vitória no ar. Por mais que ainda existam as dificuldades que precisam ser enfrentadas, já existe uma energia positiva. Às vezes, você se pega dizendo, nossa, a coisa está complicada, mas eu estou me sentindo bem com essa história, né? Já é a energia da bonança aí nos teus caminhos, ok? Cigana do amor, fala para nós o que você quer mostrar mais, o que você quer complementar, o que quer dizer para nós, cigana linda? Mensagens, notícias, novidades chegando aí nos teus caminhos, tá? Aquilo que a pessoa guarda no fundo dela, dentro dela, ela vai abrir o jogo e vai lhe falar, tá? Se a pessoa vai dizer algo que te deixará muito feliz, falará da paixão e do desejo dela por você. A carta do sol fala do sim, eu te amo, tá? Fala da paixão, fala do amor, os peixes. Através, você hoje pode estar aí passando por dificuldades, né? Mas saiba que, através desse amor tão forte, que vem aí, que está nos teus caminhos, né? Já está próximo a você. Também aqui mostra que as dificuldades serão... A chave, a montanha-chave e o caixão fala que todas as dificuldades serão vencidas na força deste amor, tá? Aqui fala de uma cigana, né? Da árvore, ou seja, fala do amor profundo entre você e o homem ou a mulher que você ama. Fala dos encontros das almas de vocês que fazem com que vocês finalmente atingem a energia Kundalini. Ou seja, o significado absoluto do amor, onde tudo cresce, onde tudo flui. Fala, sim, de alguém que estava quieto. Finalmente vai revelar, falar para você o que sente. Fala do chicote aqui, da atração das almas. É uma atração, com certeza, espiritual, tá? Fala, sim, essa pessoa, esse momento da tua vida já está chegando, tá? Você sentirá uma enxurrada de paz, de harmonia, de alegria. É uma energia que começa a fluir de forma muito bonita. Isso já faz parte da energia Kundalini na tua vida, tá? O aproximar dessa pessoa que chega aos teus caminhos, vem transformando, transmutando toda a tua situação de vida. Essa pessoa que vem, ela vem para ficar. Veja que essa âncora cai ao lado do navio. Essa pessoa ficará por muito tempo na sua vida. Pablo vem lhe avisando que você terá grandes mudanças e transformações. A tua vida será, literalmente, um antes e um depois, ok? Vamos ver aqui... Opa, tá aqui. Olha só. Equilíbrio. Através do bom relacionamento com essa pessoa que está na tua energia, a tua vida entrará em equilíbrio total. Ou seja, é o que eu disse. Esse amor que é tão forte, tão lindo, tão profundo, e que vem simbolizado pela carta da árvore, duas vezes a carta dos peixes, a conexão espiritual através da carta da estrela, prometendo grandes mudanças e grandes transformações, trará um novo equilíbrio para você. Você estará totalmente certo e protegida pela espiritualidade, ok? Opa, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2, para quem escolheu a ameixa amarela. Opa, essa nós vamos usar, essa aqui não. Gratidão, Cigano Pabllo, pelo primeiro deck, né? São os três decks com Cigano Pabllo. Já gosto de ir colocando no meio, que na hora de embaralhar é menos complicado, né? Para você que escolheu a ameixa amarela, tá? A ameixa amarela. Você está na energia do Imperatriz, da Imperatriz, né? Você está numa energia onde você tem poder e controle sobre a sua situação, onde você atrai tudo aquilo que você deseja. Uma energia forte, uma energia de certeza, de conquista, mas também da fraternidade, porque a Imperatriz é protetora, tá? Então, vamos ver aqui. O que que o Cigano Pabllo quer nos dizer nesse deck número 2? Vou pegar essas três cartas. A Raposa, o Livro, a Cigana. Veja que a Cigana caiu no larinho de meio ao lado de um coração muito apaixonado. Vamos ver o que essa Raposa significa. O Chicote. Atração de almas gêmeas. Aquilo que você procurou, que sempre estava bem guardado para você, chega na sua vida lhe trazendo muito amor. O encontro de duas almas gêmeas que se completam, trazendo grandes mudanças e que às vezes vêm de lugares mais distantes, né? Trazendo alegria, felicidade, completude no amor, trazendo essa atração, essa conexão pelas almas gêmeas, tá? Vamos ver aqui, um pouco mais para cá, para a gente poder pôr mais uma fileira. Alguém que, em muitos casos, vem de longe ou, então, fala de pessoas que estão atravessando por dificuldades. Fala da chegada na tua vida. Algo que estava guardado, estava escrito para você, finalmente você encontra e vem para completar a tua vida. Muitas vezes vem de longe. Mas, olha, essas mudanças, essa transformação toda, né, que vem aqui, ela é algo espiritual, algo que vocês trazem. Estava escrito nas estrelas. É Mictube, ok? Aqui fala da energia, do amor que se faz já muito presente na vida de vocês e fala da paz e da harmonia que esta pessoa sim trará a tua vida ou já está trazendo, tá? Tem aí uma pessoa que, na grande maioria dos casos, você já conheceu, para outros não, tá? Adapta a sua situação, porque ela é tanto para solteiros como para comprometidos. Deus fala daquilo que você sempre sonhou, que você tanto procurou a tua vida inteira, hoje lhe é ofertado, lhe trazido de bandeja aí, um grande amor, com grandes mudanças. Em muitos casos, pessoas que vêm de longe, em outras pessoas que vêm, assim como você, passando por grandes problemas, grandes dificuldades, vindo aí com grandes mudanças, com uma bênção espiritual, né, desse amor tão surreal, tão lindo, dessa atração das almas, tão forte que você tem com relação a essa pessoa. Aqui tem uma mudança muito grande e tem a ver com a tua alma gêmea. Gente, quando eu falo alma gêmea, não me refiro especificamente só a qualquer alma gêmea. Pode ser chama, pode ser... Pode ser dhármica, tá? Adapte a sua situação. O amor, o tão procurado, o tão esperado, o grande amor da tua vida já está com você, já está se aproximando, pelo menos. Trará grandes mudanças, será um encontro que fará com que muita coisa voltará a fluir na sua vida. A cobra, a cobra fala da paixão, do desejo, da loucura, do surreal entre você e uma pessoa que nada mais, nada menos é a sua alma gêmea. Fala da paixão, mais uma vez, o urso, o teu imperador, afinal, não é à toa que você está na energia da imperatriz. Fala da tua alma gêmea. Mais uma vez, a carta do cachorro confirmando que vocês são almas gêmeas. Fala do buquê, da felicidade que vocês vão representar um na vida do outro, da boa farta colheita. Fala da felicidade no lugar da saudade. Se antes você sofria, sentia um vazio, se sentia só, saiba que a felicidade estará te acompanhando daqui pra frente. Aqui fala da lua e fala do chicote. o resultado das tuas orações ouvidas pela espiritualidade e aquilo que você tanto pediu, tanto quis e tanto procurou está aí sendo entregue pra você. A carta dos caminhos, a carta dos caminhos fala das escolhas necessárias. A vida é feita das nossas escolhas. Nós escolhemos o que plantamos. Então, aqui fala da escolha, do caminho. Fala do chicote, das orações. Você orou, você pediu, a espiritualidade lhe atendeu. Fala da conexão espiritual entre você e a tua alma gêmea. Muitas vezes nós sentimos um aperto no peito, uma saudade incrível de nem sabermos do que. Essa já é a presença da energia da tua alma gêmea. Fala do sol e fala da lua. Conexão de almas gêmeas. Literalmente, não questione. Aqui não tem outra alternativa. Fala do cigano que vem trazer a felicidade na vida dessa cigana ou vice-versa. Fala da procura. Aqui abriu, Pablo abriu com a carta da raposa mostrando a procura, a espreita da felicidade e a cigana do amor vem dizendo a tua procura se encerra aqui através da carta da raposa. Você encontrou, olha só, essa carta caiu, cai no meio, embaixo da cobra, total conexão. Meus parabéns. Aquilo que você tanto quis, você atingiu. a carta mensagem final da espiritualidade fale através da sua própria verdade. Ou seja, dentro de você estão todas as respostas. Você já sente essa energia no ar. Ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Nós vamos ao próximo deck para você que escolheu a carta três, a tiragem três, que é com a banana, quem escolheu a fruta banana. Deixa eu ver se eu peguei todas. Para você que escolheu a carta da banana, opa! vamos ver que mensagem para você que escolheu o deck três, representado pela banana, que mensagem a espiritualidade quer trazer para você. Vamos ver a tua energia do momento, a energia do louco. Uau, que é isso! Você não está sendo irresponsável, não é? Vamos ver aí. Quando vem a carta do louco, eu pego uma outra carta qualquer para ver que loucura é essa que você está aí, que energia louca é essa, em que sentido. Ocha, mostra para nós. a temperança essa tua paciência tendo que ter paciência está te levando à loucura, você já não está tendo muita paciência, né? Para algumas coisas, essa banana aí está cheirando tão madura, ai Jesus! Vamos lá, o que o cigano Pablo quer nos mostrar para você que escolheu o deck número três. Jesus amado, peixes, que amor é esse? Você já não tem mais paciência para esperar que as coisas se resolvam, você está sofrendo por um amor muito grande, sim, é muita paixão, é muito desejo e você já não está mais conseguindo esperar para viver a tua história com esse cigano ou essa cigana linda, né? Sim, dizem os lírios, calma, virá nos seus caminhos muita paz e muita harmonia, é necessário que você decida algo, que você tome uma decisão na tua vida, isso é de direta influência na tua história com esse cigano ou essa cigana, essa conexão espiritual que você tem com essa pessoa está fazendo com que você sofra por não poder viver já tudo de vez, tá? E você já não está mais tendo paciência, a temperança fala disso e também a temperança fala da conexão espiritual de cara, né? Vocês estão temporariamente afastados, esse cigano, essa cigana, aí eu encorou os livros, vamos ver o que vem aí, esse amor entre vocês, ele é pra ficar, ele realmente veio com a força do ficar, o chicote, ó, atração de almas gêmeas, vocês são almas gêmeas, aqui ainda existe algum segredo que ainda não está sendo revelado, né? Os peixes e a cobra fazem com que vocês tenham essa loucura, esse desejo absoluto um pelo outro, é o que nós chamamos no baralho cigano encontro de dois polos energéticos que despertam na energia Kundalini, é o encontro, é a atração das almas gêmeas, tá? Mas tem aí um segredo que mantém vocês temporariamente afastados, né? Aqui é necessário que se escolha um caminho, um dos dois aí deve estar fazendo uma escolha de algo para poder então viver a história com o outro, porém, a conexão aqui é absolutamente de almas gêmeas, sem dúvida, atração de almas gêmeas, conexão espiritual, uma presença muito forte, um amor muito louco, uma paixão, vocês dois quando se encontram devem ser de uma loucura absoluta, mas algo aqui que ainda impede que vocês já estejam vivendo essa história, tem algum segredo aí, você sabe o que é, tá? tem algo que ainda mantém que precisa ser resolvida por uma das partes para poder viver intensamente essa história, pode até ser uma questão financeira que essa pessoa talvez não tenha te pedido em casamento ou vice-versa, pode ser uma outra pessoa, pode ser questões que essa pessoa quer organizar ou você quer dar um belo encaixe na vida que precisam acontecer, né? Então, vamos ver aqui que a Cigana do Amor quer lhe falar. Dificuldades realmente que vocês enfrentam aí, tem algumas barreiras aí, mas elas tenho certeza serão vencidas aí durante a tiragem. A energia é de que grandes, é uma energia nova que está na vida, é algo novo que aconteceu na vida de vocês e tem algo pendente que está atrapalhando essa história, tá? Aqui vem novas notícias, você terá notícias dessa pessoa em breve. sim, o amor é intenso, ele é muito verdadeiro, ele é profundo, é um amor que vem de uma vida passada, é um amor que enraiza a cada jornada, né? É um encontro maravilhoso aqui que vem já, que estava escrito e que vocês agora se encontraram. a espiritualidade se repete, a carta 16 se repete falando dessa linda conexão espiritual que será a grande felicidade da vida de vocês. Aqui fala do chicote mais uma vez, né? Da atração de almas entre vocês, a âncora cai no mesmo lugar, é recíproco, veio pra ficar, vocês dois vão ficar por muito tempo juntos. E eu vejo aqui, eu arrisco dizer, muitos de vocês vão envelhecer ao lado dessa pessoa. Essa pessoa veio pra ficar literalmente e pra transformar a tua história de vida. Aqui tem uma raposa na bituca. Tome cuidado com inveja, alguém observa vocês, tá? O sol fala da energia absoluta que tem entre vocês, a loucura, a paixão e o desejo. Fala do se reencontrar, do um se completar no outro, onde deixam de ser dois e são apenas uma energia. Fala da grande vitória sobre qualquer obstáculo que tem aqui nos caminhos de vocês. Fala do corte das dificuldades, tá? É claro que dificuldades sempre tem em todo relacionamento, mas aqui as coisas estarão se lapidando pra que vocês possam viver essa história de amor. Mas é necessário que você controle essa tua loucura, essa tua ansiedade e tenha paciência. Ó a banana aqui, tá? Ó a banana! Ha ha! Ó, eu ri e aqui o que diz? Rir é a melhor terapia e amor é o melhor de todos os medicamentos. faça dos dois juntos muito prazer, seja alegre e seja essa pessoa, essa alma pura, brincalhona que você é. Esse é o jeito terapêutico de realmente chegar num comum acordo e viver com essa pessoa a tua história. Gratidão Cigano Pabria, Cigana do Amor por essa linda noite Cigana que Deus nos abençoe, que o povo cigano nos bendiga. Eu te vejo amanhã de manhã falando aí nas energias do momento como estão os sentimentos desse ser de luz com relação a você. Não perca, eu conto com o teu carinho e até lá então um super beijo, uma super noitada e aproveite essa sexta-feira. Pense em você, ame-se você, cuide de você, faça reflexões, faça meditações e todas as respostas você terá através do universo de dentro de você. Obtcha!